Primeiras, um, dois, três, no pique, aliás, não pode for. Bom, agora a gente vai começar o nosso último quadro do programa chamado No Pique, em homenagem ao Roberto Avalone. Exclamação. Exclamação. Eu te dou duas opções e você me responde com uma, beleza? Bora lá. Então começando mais um No Pique, em homenagem ao Roberto Avalone, com Gustavo Bitz. Quem é mais bonito, PA ou Veiga? Veiga, desculpa, PA. Veiga já fez mais por mim. Com certeza. Quem fumou mais o BBB, você ou o Fiuk? Acho que foi o Fiuk. Arturo ou Jade? Jade. Ó, qual virado foi o mais impressionante, o seu bate e volta ou o Palmeiras contra os Tricas agora na terça? Ah, bicho, acho que foi o meu, desculpa aí, mas... Foi sinistro, foi sinistro. Foi o meu. O que foi mais agoniante, não saber o resultado do jogo contra o Chelsea ou ver a Islou no jogo da discórdia? Não saber o resultado do jogo contra o Tricas, com certeza. O que dá mais zica? Sentar ao lado da Islou no paredão ou grita gol antes? Aí os dois é zica, né? É zica, né? Os dois é zica. Mas eu já gritei gol antes e saiu o gol. Quem sentou do lado dela... Morreu de vez. Morreu de vez. Então acho que é mais zica sentar do lado dela. Boa, boa. Que piscadinha é a mais pica? O do Lucas ou do Deivin? Deivin. O do Lucas não dá, né? O varão da piscadinha é o Deivin, boa, Lucas. Desculpa aí, mano. Quem se jogava mais? O Vini ou o Deivin? Quem curte mais um VT? O Vini ou o Deivin? O cara tá simulando falta só o Vini. Cara, eu não percebi isso lá dentro, cara. Você não percebeu? Mó brisa louca dele, mano. Mas eu acho que o Deivin ainda... Ainda supera, né? Ainda supera, cara. Maravilhoso. E o que que foi mais cansativo? O que que era mais cansativo? A prova de resistência ou o Palmeiras de 2014? Palmeiras de 2014 era... Era pior que a prova de resistência, né? Era brabo. O que é uma prova de resistência pra quem viu 252 jogos no Marçal da Luta, né? Um amigo meu mandou isso ontem, genial. Tiago Galhari mandou isso ontem, meu Deus do céu. Sim, a prova de resistência durou um dia só, né, pô? Durou um ano. Aquele Palmeiras de 2012 a 2014 ali foi uma eterna prova de resistência. Mas foi necessário, né, cara? A gente resiste, né? Foi necessário. Foi necessário. Fala, Palmeiras. Beleza? Curtiu o vídeo? Então se inscreve no canal e ativa o sininho. E pra assistir a resenha completa, clica no link da descrição. Amém! We have time for! Play também! managerialpm Obrigado.